Para você que quer oferecer algum serviço na internet, no Instagram, você que gosta de prestar algum serviço para as pessoas, mas você ainda não sabe o que fazer, então olha Adriana, eu já sei que eu quero ganhar dinheiro usando Instagram, eu já sei que eu quero oferecer um serviço, mas eu não consigo identificar, porque eu olho o mercado, eu vejo que tem muita gente sendo esteticista, eu vejo que tem muita gente sendo dentista, muita gente usando na medicina, muita gente usando, fazendo sobrancelha, e eu fico perdida, porque eu vejo muita informação e eu não sei o que fazer. O primeiro ponto, a primeira dica para você, é você lembrar e pensar o que você ama fazer, porque para você definir que você quer ser uma prestadora de serviço, você tem que gostar de alguma coisa, então vamos dizer, eu por exemplo, eu juntava minhas amigas, eu adorava fazer sobrancelha delas, mesmo sem nunca ter feito um curso, eu tinha o donzinho ali de limpar, de fazer eu não sentir tanta dor, então se eu estivesse começando, como prestadora de serviço, por exemplo, eu iria buscar aprender mais sobre sobrancelha, sobre micropigmentação, eu iria inventar alguma fórmula para fazer sobrancelha rápida, sobrancelhas express, é porque tudo meu tem muita pressa de tudo, então eu iria criar alguma coisa nesse sentido, então a primeira dica é você analisar o que você gosta de fazer, e a segunda dica é você analisar o que você já faz de graça, o que você hoje faz que, mesmo você ainda não tendo se aprofundado, mesmo você ainda não tendo profissionalizado, o que você faz para as pessoas, então olha, eu sou super organizada, então eu adoro organizar a casa das pessoas, eu posso aprender sobre organização, então eu vou estudar sobre personal organizing, vou ver cursos, vou para o YouTube, vou aprender, porque eu vou me especializar nisso e vou prestar esse serviço, então pensa o que você faz de graça, o que você faz para as suas amigas, para as pessoas que você convive e aí você aplica. E a terceira dica é você analisar o mercado, é você olhar, tipo, estou vendo que micropigmentação está bombando, estou vendo que drenagem linfática está bombando, estou vendo que na minha cidade ainda tem pessoas carentes de um tal serviço, então essa terceira dica é você olhar o mercado num todo e pensar financeiramente o que vai ser mais rentável para você, caso você se especialize nisso agora, o que não te impede de mais para frente você mudar, o que não te impede falar, Adriana, puxa, mas agora eu vou fazer só micropigmentação, porque o retorno financeiro é muito grande, mas não é a coisa que eu amo. Não tem problema, a gente tem a mania de querer, ai, se eu comecei uma coisa ou se eu falei uma coisa eu não posso voltar atrás, eu acho que o mais interessante da vida é isso, é a gente aprender, a gente consertar o nosso erro, a gente descobrir que lá na frente não era bem assim, que eu posso voltar atrás, a internet às vezes coloca um peso muito grande sobre a gente que não tem necessidade, é você estar firme de você mesmo, é você estar firme no que você quer, no que é importante para você agora, se mais para frente você quiser mudar, você muda. Obviamente que se você estiver fortalecida no Instagram com um nicho, com algo específico da sua prestação de serviço, é meio que um trabalho redobrado você fazer a transição para algo diferente, porém não faça com que isso te impeça. A batata frita está queimando, a batata está queimando, eu estou sentindo o dinheiro. Tá bom? Ai agora eu vou falar para vendedoras de produtos. Como descobrir o produto que você vai vender? A primeira coisa é você analisar qual produto você se identifica. Eu tenho uma aluna dentro do Midas que ela não sabia o que vender, ela começou o Midas sem ter um produto definido, e ela começou a analisar a vida dela, ela começou a olhar, puxa, o que a gente usa, o que a gente gosta, e ela descobriu que eram óculos. Então ela começou a investigar o mercado de óculos, ela começou a analisar os custos para comprar os óculos para ela poder vender, o lucro que ela teria caso ela vendesse por tal valor, ela começou através do Midas a montar toda a estratégia, a olhar a concorrência, e assim ela definiu que era óculos que ela ia vender. Então analisa algum produto que você gosta, por exemplo, às vezes você gosta muito de maquiagem, você tem prazer, e eu, por exemplo, seria algo muito difícil eu lançar produto de maquiagem, porque é algo que eu tenho muita preguiça de fazer, tipo, eu uso maquiagem e depois eu já quero logo tirar, porém eu gosto de me sentir maquiada, mas eu não sentiria tanta verdade, no meu caso, em vender um produto de maquiagem, porque não é algo que é a minha primeira paixão. Eu adoraria, por exemplo, coisa de cabelo, com certeza, tipo, shampoo, condicionador, babyliss, porque é algo que eu cuido muito. A segunda dica é pesquisar o mercado, também não adianta nada, por exemplo, eu pensar que eu me identifico com lâmpadas, e aí eu vejo que o mercado não compra tanta lâmpada, ela usa lâmpada que não apaga, que não queima durante anos, então eu consigo analisar que mercadologicamente falando, estrategicamente, financeiramente falando, não é um produto tão vendável. Então analise isso também, não é somente o produto que você ama, você tem que ver se ele é vendável e se ele traz um retorno financeiro para você. A terceira dica é você analisar produtos que você faz questão de ter. Então, por exemplo, eu faço questão de ter hidratantes, eu faço questão de ter agendas, planner, eu vou olhar essas coisas, vou analisar o mercado e vou entender como eles reagiriam caso eu lançasse algum produto, como esse que eu faço questão de ter. E a quarta dica, que foi inclusive na aula do Instapower que eu falei para vocês, que quando a gente fala sobre vender produtos, não necessariamente você tem que pensar num produto físico. Lembra que você pode vender produtos online, lembra que você pode se tornar afiliada, lembra que você, com mil seguidores, dois mil seguidores, pega um produto de alguém que já existe, um curso de alguém que já existe, você vende e ganha 50% em cima da venda. Então você pega todo o público que você tem, você não tem responsabilidade de envio, você não tem responsabilidade de suporte, de tirar dúvida. Então você pega um produto que você se identifica com um produto online e você vende. Então não tem desculpa para você como vendedora de produtos não ganhar dinheiro na internet. Agora eu vou falar para influenciadoras. Todo mundo fica assim, Adriana, como que eu descubro se eu sou influenciadora? Como que eu descubro se eu posso ser uma influenciadora? Primeiro ponto que você precisa ter consciência é que todos nós que estamos na internet, de uma forma ou de outra, a gente influencia. isso não tem a ver com questão de número de seguidores, isso não tem a ver que você quer ser influenciador ou você não quer. Todos nós somos, quer queira ou quer não, chora ou não chora, tenha preconceito ou não tenha. A partir do momento que eu estou falando para uma outra pessoa e essa outra pessoa está me ouvindo e ela reflete sobre o que eu estou ouvindo ou simplesmente pega, joga no lixo ou absorve e coloca em prática, ela recebeu uma influência, ela recebeu uma terceira opinião, uma segunda opinião sobre algo. Então, todos nós, prestadoras de serviços, vendedoras de produtos, pessoas que passam tempo na internet, que gastam somente compartilhando diquinhas, todos são influenciadores. Então, esse é o primeiro ponto, quer queira, quer não, você é influenciadora. A parte boa, a primeira dica para você analisar se você leva jeito para influenciar fortemente, porque tem níveis de influência, né? Tem gente que influencia mais ou menos levemente, tem gente que influencia muito forte, aquilo tudo que aquela pessoa fala tem que seguir. Então, a primeira dica para você analisar se você leva um jeito para uma influência forte, a ponto de divulgar outras marcas, a ponto de ganhar dinheiro com outras marcas, é analisando se as pessoas gostam do que você fala. Como que você analisa isso? Através de directs, através de comentários, através de respostas dos seus stories. Então, a partir do momento que uma única pessoa colocou assim, Puxa, Bruna, fala mais sobre essa maquiagem que você usa, ou então me dá uma dica sobre esse brinco que você está usando, significa que aquilo que você está agregando, aquilo que você está falando, aquilo que você está compartilhando com as pessoas, está trazendo influência e as pessoas estão gostando. Então, é aí o canal que você tem que entrar pesado, de divulgar, de compartilhar mais coisas no seu dia a dia, sem se preocupar se você está começando, se você está ganhando dinheiro com isso que você está indicando ou não. É pensando no sentido de influência mesmo, tá bom? E agora a segunda dica, que também é parecida com a primeira, só que você vai analisar estrategicamente o seguinte, se as pessoas gostam, se as pessoas pedem para você compartilhar viagens, quando você vai para a casa de uma tia, de uma avó, quando elas pedem para você compartilhar mais ou sua mãe, ou um cachorrinho, ou alguma coisa que no dia a dia você compartilha. Por quê? Porque assim você consegue analisar que não somente as dicas que você compartilha são importantes, mas sim o seu estilo de vida. E com isso, as marcas começam a te analisar que, Puxa, a Adriana não fala somente sobre influência digital, a Adriana fala de maternidade, a Adriana fala de casamento, a Adriana fala sobre passeios para as crianças ou passeio para casal. Então, o restaurante consegue observar, uma marca de maternidade consegue observar, uma marca... Você entende que você vai abrindo leques de várias coisas, de vários assuntos, para as marcas virem até você e até mesmo você também ir até elas. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Escreve para mim nos comentários se você assistiu até agora e qual foi a parte que você mais gostou. E não esquece também de compartilhar para 5 amigas, 5 ou 10 ou 15 amigas, porque quanto mais você compartilha, mais a gente consegue ajudar outras pessoas que precisam de conteúdo gratuito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí